Fala galera! Tudo em paz? É isso aí. Pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos aprender como ocultar os arquivos em um pendrive. Isso serve também para um HD externo, para um outro tipo de mídia removível. Quando você cria suas pastas com suas músicas, seus vídeos, seu documento de texto, enfim, aquilo que você cria, que você de repente quer guardar. Aí você se pergunta por que ocultar, né pessoal? Depende de cada um. No caso, ocultar o arquivo em um pendrive, em uma outra mídia, no caso de um HD externo, qualquer outra mídia removível, seria por questão de segurança. De repente você, que é sempre bom pessoal, vocês terem mais de uma cópia, por que de repente você possa perder essa unidade contendo seus arquivos, e como eles são únicos, enfim. E além disso, você perder um pendrive ou um HD externo contendo seus arquivos pessoais, suas coisas importantes, alguém pode achar e infelizmente são poucas pessoas que têm, como dizer, essa virtude de devolver aquilo que não é seu. Isso, infelizmente, é o mundo de hoje, né? Eu acho que até o mundo, não só de hoje, mas de quando o mundo é o mundo, né? Enfim, bom, é por questão de segurança. De repente você queira viajar, aí você fala, poxa, eu vou levar essas fotos aqui, esses vídeos, pra mostrar pra fulano, pra ciclano, pelo plano. É bom você fazer o quê? Prepara o seu pendrive, a sua unidade, a sua HD externo e faz o quê? Você oculta os arquivos. Nunca se sabe, numa viagem você pode perder, ter sua, enfim, né? Nunca se sabe aí. Pelo menos uma segurança a mais, né? Claro, você tendo outra cópia, você vai ficar menos perturbado, menos preocupado. Enfim, só prejuízo material mesmo. Bom, vamos lá então? Bom, deixa eu abrir aqui o meu computador. Estou utilizando o Windows XP, tá, pessoal? Mas, os procedimentos são para todas as versões do Windows. Aqui eu tenho, pessoal, esse pendrive, inclusive, tá renomeado, tá? E nesse pendrive eu tenho uma pasta que eu criei, cujo nome eu coloquei meus arquivos, e aqui eu tenho duas pastas contendo, né? Aqui, arquivos em geral, músicas, tá? Músicas também, viu? Tá? Fotos, tá vendo? Músicas. E a outra tem uma pasta, cujo foi renomeado, com imagens, tá? Que eu pego na web pra fazer as miniaturas meus vídeos, tá? A cada vídeo eu crie uma miniatura diferente. E tenho essa pasta unificada. O importante é você organizar dentro de um dispositivo como um pendrive, um HD externo, pastas, tá? Não jogar os arquivos lá sem organização, porque fica até mais fácil você localizar e fazer o que nós vamos agora, é... estar aprendendo aí na videoaula aí. Bom, pessoal, pra você ocultar os arquivos, nós temos duas maneiras, inclusive no canal eu tenho um vídeo tutorial explicando como fazer esse procedimento, tá? O mesmo procedimento, ocultar os arquivos, mas através do prompt de comando. Também é um procedimento simples, né? Porém, é... dá um tom de mais técnico, né? Digamos assim, né? Mas, enfim, né, pessoal? Então, esse aqui é mais simples, tá? É... pra você ocultar é muito fácil. Você... Abra a unidade que contém a sua pasta, tá? Consiste em quê? Um clique com o botão direito em cima dela, tá? E você vem propriedades. Aqui nós temos essa caixa de diálogo, tá? É... com o nome, tá? Renomeado aqui, tá? Você pode trocar esse nome caso você queira. Aqui nós temos aqui também as informações do tamanho da pasta, né? Com os arquivos em bytes, em giga. Tá? Aqui nós temos aqui a quantidade de arquivos e aqui nós temos a quantidade de pastas. Dentro dessas pastas. E aqui também a data que foi criado. No caso aqui, dia de hoje e o horário. Beleza? Então tá aí. Pra você fazer o procedimento de ocultar, é muito simples. Você clica aqui em oculto. Você vem em aplicar. Aqui vai ter essa pergunta aqui pra confirmar a alteração de atributo, né? Aqui no caso, você tem duas opções. Aplicar as alterações somente a esta pasta. Ou seja, né? Somente a esta pasta, né? Ou aplicar as alterações a esta pasta e subpastas. O importante é você deixar a opção de baixo, por quê? Porque você vai ocultar todas as pastas que contém dentro dessa pasta. Correto? Então você clica em ok. Tá? Você vem em aplicar. No caso, você aguarda aqui. Tá? Aguarda fazer aí a alteração nos atributos das suas pastas. E o procedimento é bem simples, pessoal. Tá? Como eu falei no início do vídeo agora. O outro procedimento é você fazer através do ponto de comando. No canal também eu tenho esse vídeo explicando, tá? Ele é um pouco mais complicado, por quê? Porque a pessoa vai ter que ter acesso ao ponto de comando, né? Esse procedimento aqui é mais simples, tá? Porém, depois que você ocultou os arquivos, tá? Aí nós vamos aprender a desfazer essa operação aí. Também é muito simples, beleza? Vamos aguardar o tempo necessário aí. Não vou nem pausar o vídeo, por quê? Aproveitar e fazer um convite pra vocês aí. Caso vocês não estão inscritos no canal, né? Fique à vontade. Se inscrevam no canal, que o canal é variado com vários vídeos tutoriais. Tanto na área da condição civil, como na informática, beleza, pessoal? E dá um clique no vídeo e você gostou. Caso você não gostou também, pessoal, fique à vontade, tá? Pra você ter a sua livre escolha. Feito isso, você vem aqui, ok? Tá? Você percebe que a pasta, as pastas já foram... Oculta, tá? Eu não consigo, tá? Aqui no caso, pessoal, do Windows 7, tem a opção de você pesquisar, tá? Pesquisar pasta também aqui dentro, certo? Vamos lá. Vamos aqui, arquivos. Vamos lá, arquivos em geral. Olha lá. Eu não consigo ter acesso, correto? Aí. Bom. Pra desfazer o processo, pessoal, é bem simples, tá? Você vem aqui, iniciar. Painel de controle. Opções de pastas. Dá dois cliques sobre a mesma, com o botão esquerdo e o mouse. Aqui você vai ter essa caixa de opções de pasta. Aqui nós temos diversas opções aqui. Você vai vir em modo de exibição. Você vai rolar, tá? A tela abaixo aqui, ó. E vai escolher essa opção aqui, ó. Mostrar pastas e arquivos ocultos. Você vai clicar sobre ela. Aplicar. E OK. Você pode fechar. Novamente nós vamos aqui em meu computador. Nós vamos abrir, tá? O pen drive. Você percebeu que a pasta está aqui, ó. Ó. Tá vendo? As pastas aí. A outra aqui. Vocês perceberam que essa pasta, ela fica, ela ficou meio assim, apagada, né? Bom, pra você desfazer o processo, pessoal, é muito fácil. Botão direito. Propriedades. Você marca a opção oculto. Aplica. A mesma coisa. OK. Tá? Vamos aguardar aqui. Muito simples. Entendeu? Vamos aguardar o tempo necessário aí. Como eu falei, né, pessoal. O canal, ele é variado com diversos vídeos tutoriais, tá? Tanto na área da construção civil, como informática. E todos os comentários, pessoal, de todos os meus vídeos são abertos, tá? Eu não deixo nenhum pra aprovar depois. Porque eu acho assim, quando a gente faz um vídeo, alguma coisa pra pôr pras pessoas verem, eu não tenho que aprovar comentário nenhum, correto? Porque assim, você vai falar o que você quer e eu vou te responder aquilo, tá? Com a educação que eu tenho, tá? É... Pra cada pessoa. Enfim, graças a Deus, digamos, de cada dez pessoas que visitam um vídeo, que comentam no vídeo, tá? Digamos que nove, tá? Estão satisfeitos. Pra mim, já tá de bom tamanho. Se de cada dez pessoas, que comentam meus vídeos, quatro ou cinco, estão satisfeitos, pra mim, tá ótimo. Porque... Como se diz, né? Eu não consigo erradar todo mundo. E nem você também, que tá assistindo esse vídeo, não vai conseguir. Acho que nunca isso. Feito isso, ok. Você percebeu, tá? Já voltou normal. Vamos abrir aqui, ó. 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 Viu? É isso aí, galera. Tá? E... Ah, lembrando, tá? Caso vocês queiram repetir esse processo, vocês, a primeira coisa vem iniciar, tá? Painel de controle, novamente, opções de pasta, tá? Aqui, modo de exibição, tá? E aqui, vocês aqui, ó. Volta pra opção que estava aqui. Não mostrar pasta e arquivo ocultos. Clicar. Ok. Correto? É isso aí, galera. Então... Espero que o vídeo aula de hoje tenha levado pra vocês alguma informação útil. E... Bacana. Beleza? Um abraço e... Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.